Fala galerinha do canal, beleza? Vou fazer um vídeo rápido aqui pra vocês. Hoje é dia da pobella aqui na França, né? Que é dia do lixo, né? Na minha vila aqui, que o povo joga as coisas fora, né? Coisas que não utiliza mais, quer trocar os móveis, vai e troca. E aqui deixar na frente de casa aqui, ó, uma máquina de lavar roupa. Olha, dá uma olhadinha lá. Quando tá com fio assim, ó, eles deixam com fio, quer dizer que tá funcionando. Quando não tá funcionando, eles cortam o fio. Você pode achar, né? Achar todo tipo de móveis aqui, que tem um dia todo mês, cada vila tem um dia do lixo, né? E aqui os memórias tem vilas mais perto de Paris, estão as vilas mais ricas ainda. Que você acha bastante coisa, tem taxa de tudo. Nós mesmo, quando chegamos aqui na França, chegamos aqui na França, nós imobiliamos nossa casa com todos os móveis achados no lixo, que é a pobella. Mas móveis assim que, vamos dizer assim, que é semi-novos móveis, tudo zerado. Então, não gastemos com móveis, né? Aqui você tem essa opção também. Então, o pessoal joga muito aqui, você troca muito de móveis, né? Que é barato. Então, você acha sofá, você acha televisão. Tudo de bom uso, né? Você acha brinquedo pra criança, bicicleta. Eu só não vou pegar essa máquina porque nós já temos uma. Senão, eu ia pegar assim. Aquele latão ali atrás, aquele latãozão grande ali atrás ali, ó. Que vocês estão vendo. É os lixos orgânicos, né? Aqui é tudo separado, né? Você vê os latões, é... Que é os mais escurinal, que é os verdes. Que é uns que é vidro. Depois tem o amarelo, que não tá aqui fora hoje. É plástico, então tem que pegar tudo separado. Lixo orgânico, plástico e vidro. Tudo vai em latões separados. No caso, se você começar a misturar aqui, você pode ganhar uma multa. Então, tem que respeitar. E aquela casinha ali, ó. É onde ficam os latões guardados. Agora, aqui é os latões de lixo. Aqui é uma chave, você vai lá e abre. Eu jogo o lixo e fecho de novo. Só pra vocês terem uma ideia e uma visão como que é país, né? De primeiro mundo. Então, pra você que é novo no canal aí, se inscreve no canal. Deixa o joinha. Você que tem interesse de vir pra França, vou deixar um link aqui embaixo. Pra você conhecer um e-book que vai te ajudar a esclarecer mais suas ideias, né? A dar mais ideia pra você. A tirar suas dúvidas sobre como morar fora do Brasil, como morar na Europa. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até outro vídeo.